Vou mostrar pra vocês como que ficou. Olha a diferença, o piso. Gente, eu monto minha árvore de Natal sempre antes, porque sempre tá faltando alguma coisa e aí dá tempo de comprar com tranquilidade, sem ter, né, aqueles shoppings lotados. Então, eu já monto antes e amanhã, inclusive, já vou comprar umas coisas que eu quero que tá faltando. Bom, enfim, voltando aqui, aqui é onde era a cozinha, né? Como vocês sabem, esses dois ambientes era a cozinha. Eu não fiz ainda a decoração, tudo praticamente era tudo que eu já tinha. Então, o ano que vem vai ficar, né? Eu quero comprar mesa, colocar poltrona, mas é isso daí, vai ficar para o ano que vem, porque agora já tô juntando dinheiro para minhas férias, porque eu também sou filha de Deus, porque eu passei o ano interlimpando e tudo mais. Olha como ficou esse quarto. Aqui era uma sala de estar, que aí eu fiz essa parede, né? E aí ficou esse quarto. Olha o brilho desse piso, olha. Amo o brilho desse piso. Aqui ficou a sala de jantar. Ó, que nem aqui eu quero pôr um vaso bem bonito, mas toda decoração eu vou fazer o ano que vem. Ai, meu presepe, olha que gracinha. Eu tenho toda a cidade, assim, de Deus, mas como eu viajo esse ano logo após o Natal, o que que eu pensei? Falei, melhor, né? Eu não... Melhor eu não enfeitar demais a casa, porque senão depois eu vou dançar, né? Que eu vou ter um dia para organizar tudo. Ai, meu orquídea, que lindinha. Ai, já coloquei a toalhinha de Natal. E aqui é a cozinha. É legal, porque quem tá cozinhando vai poder, né, quem, quando tiver na sala aqui, tudo, vai poder conversar e tal. Depois eu pretendo colocar duas banquetas aqui. E aí, se quiser também, vai poder tomar café da manhã e olhar nesse janelão que vai dar direto. Tem uma vista linda, é que agora tá à noite escuro, não dá pra ver. Então, muita gente pensa que isso aqui é televisão, né, gente? Isso aqui é um exaustor. Esse meu fogão. Muita gente pergunta se o Cucu e Top, a panela escorrega. O meu, esse, pelo menos esse dessa marca da Bosch, não escorrega. Aqui, coloquei minhas tapo-air. Tapo-air não, né? Plástico, muito nada de... Aqui as panelas. A pia. Olha essa torneira. Ai, ela fica azul. Aí, calma, gente. A gente fica adulta, mas não perde aquele... Gente, aqui nessa parede, eu ia colocar Glass Splash. Que era... É um vidro, mas com o design que você quiser. Ainda bem que eu não pus, porque, nossa, eu achei um negócio na internet. Um azulejo maravilhoso. E graças a Deus que eu não coloquei, porque... Agora... Aí, aqui tem umas coisinhas... De cozinhar. Desse lado aqui eu coloquei as coisinhas de produto de limpeza. Aqui a máquina de lavar louças. Ai, será que já parou que eu tinha colocado ela? Já parou. Tá até saindo fumaça. Caramba, deixa eu fechar aquela... Puta, embaçou tudo... Ela tá terminando ainda de lavar a louça. Aqui são coisas pra comer. Gente, quase não tem nada, porque a gente... Tá numa dieta... Eu tô de dieta. Então, a gente praticamente não tem nada pra comer. De delícias, né? Ali é a parte delixas. Delixas não tem. Não tem nada de delixas nesse... Nessa casa. Aqui eu coloquei... As coisinhas de tempero. Tumpero. Aqui eu coloquei liquidificador. Tarará. Coisa grande. Aqui é micro-ondas. Aqui é micro-ondas. Aqui é forno. Gente, esse forno é maravilhoso. Muita gente pergunta também... Ai, o forno elétrico é bom? Nossa, maravilhoso. Aqui eu tenho umas coisas de... Eu fiz mais ou menos na sequência, né? Esse aqui é o forno. Aqui eu coloquei as... Aqui meus panos de prato. Ai, aqui eu coloquei... Prato, essas coisas. Aqui as louças que eu quase não uso. Que é mais coisa de Natal. Aqui algumas bebidas. Que eu nem lembro mais o que tem aqui. Ai, aqui tudo louça que eu não uso. Louça que eu não uso. Louça que eu não uso. E aqui na ilha, ela abre... Ela tem coisa também pra pôr. Eu guardei coisas. E aqui tem esse espaço, tá vendo? Que vai dar pra colocar a banqueta aqui. Mas eu não comprei ainda, porque a banqueta que eu quero... Tá muito cara pra comprar coisa por carinho. Eu prefiro não comprar. E aqui ficou um monte de coisa, assim, de... De utilizar mesmo pra... Cozinha. Aqui na verdade era pra pôr fruta, né? Mas como a gente... Quase não compra fruta. E quando compra alguma coisa de pôr na geladeira. Que eu gosto de melancia gelada. Gosto de laranja gelada. Então... Eu coloquei as coisas... Assim. Nessa parede eu não vou pôr nada. Vai ficar assim. Aí nessa eu quero pôr... Vou pôr um azulejo que eu vi... Meu, eu vi ontem, na verdade. Até então eu ia pôr o glass splash. E ficou assim. Super fácil de limpar esse piso. Maravilhoso. Maravilhoso. Aí o ano que vem faço decoração. Isso aqui, tudo que tá aqui eu já tinha na minha casa. E dei... O meu jeito de... Deixar organizadinho pra... Não ficar... Tão ruim. Mas o ano que vem eu vou pôr mesa. Quero pôr poltrona. Aí vai ficar uma salinha de estar bem legal. Porque aqui não é sala de TV. É só sala mesmo de estar. A sala de TV é em outro lugar. E é isso. Vim só mostrar pra vocês que eu falei que iria mostrar, né? Mais ou menos a finalização. Perto do que era, né, minha gente? Se você caiu de gaiato nesse vídeo. É só você... Ver algum... Dois ou três vídeos atrás que você vai ver... Eu não terminei, tá? Montei hoje minha árvore pra mim ver o que tá faltando. Que a gente gosta de pôr... Esses fluflux aqui, sabe? Tudo em volta da árvore, assim. Aí fica aquelas árvores bem... Estilo... Americana. Bem... Carnaval mesmo, sabe? Aí eu adoro. Então é isto. Essa foi a finalização da minha casa. De uma parte, né? Da minha casa. Qualquer dia eu faço um tour completo. Pra vocês. Porque na verdade eu troquei o piso de toda a minha casa. Só que aqui foi onde eu mais mostrei pra vocês. E achei que... Né? Tinha que vir aqui dar um update. E mostrar pra vocês... A finalização... Dessa cozinha. Aqui eu deixo uns chocolatinhos. Pra quem vem... Eu não gosto de chocolate, muito menos esses. Mas o povo que vem aqui sempre... Ai... Sempre quer comer um chocolatinho. Aqui a área do cafezinho. E é isto. Minha geladeira. Todo mundo gosta dessa geladeira. E realmente ela é muito boa. Viu, minha gente? Toda vez que eu posto alguma foto, né? Em algum grupo. Mostrando... Minha cozinha. Todo mundo fala... Nossa, que geladeira bonita. Ela é bonita... E boa. Água geladinha na... Na... Ali na porta. Bem espaçosa. Tanto freezer como... Não sei se pra família grande. Seria bom não. Porque ela é grande. Mas por dentro ela não é tão grande. Mas pra mim tá ótimo. Porque eu quase não compro nada. Ainda mais quando eu tô de dieta. Vivo nas minhas dietas doidas, né? Continuo, viu, minha gente? Vocês que me acompanham. Logo mais terá mais surpresinhas. Sobre minhas dietas e minhas coisas de beleza. Que é o que mais o povo gosta de ver aqui no canal. Em breve eu vou postar pra vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Só... Essa parte aqui que vocês estão vendo. Foram acho que quase quatro meses de trabalho. Porque não foi fácil, né? Teve até trator que... Teve até trator pra vir fazer as coisas ali de fora. Pra levar o gás lá pra trás da casa. Imaginar. A ilha, a cozinha era aqui. Teve que levar tudo pra lá. Aqui fazia parte da cozinha. Hoje é uma sala de jantar. Quer dizer, foi uma obra muito pesada. É o que todo mundo fala, né? Você só cai na pegadinha do malandro. De morar e fazer uma reforma desta. Uma vez. Por isso que... Eu nem pensava em fazer toda essa transformação. Mas a hora que eu comecei a ver a sua girada. Eu falei, não, meu pai eterno. Agora vamos que vamos. E vamos fazer tudo. Pra não ter mais como voltar atrás. Porque outra dessa. Só na próxima encarnação. Nunca mais me pega uma reforma dessa. Eu dentro da casa nunca mais. É enlouquecedor a sujeira. Então, por isso... Já vamos fazer tudo que tem que ir pra fazer. Porque... Depois decoração é uma coisa super leve, fácil. Por isso que eu falei assim, não. Todo dinheiro não vai ter nada de decoração. Vamos fazer a obra. Porque... Depois decoração, qualquer loja que você for. Vai estar ali a vida inteira a mesa. A vida inteira a poltrona. A vida inteira a bajur. Né? Qualquer outra coisa que você queira comprar. Agora reforma. Se você para. Depois você tem que fazer... Começar tudo sujeirada de novo. Ai, não. E pra não estragar onde você já fez. Você tem que ficar enlouquecida com a limpeza. E trabalhando fora. Ai, sinceramente. Deixa. Falei, vamos fazer toda a obra. E aí a gente fica pra decoração ano que vem. Porque agora meu dinheiro é pra minhas férias. Porque eu tenho direito, né? Mereço umas férias. Ai, eu nem mostrei. Esse mesmo luz que tá ligado aqui. Que não dá pra ver porque... Ah, tá dando pra ver. Só porque eu falei que não ia dar pra ver. É o mesmo dali também. Nossa, é muito bom. Ele tem três níveis de luz. Ele fica até mais forte. Então a casa fica super iluminada. E de manhã... Vem luz dessa janela. Dessa janela. E dessa janela. Então a casa... Fiz exatamente tudo que eu queria. Porque tudo que eu queria era uma casa clara. Porque minha casa era super escura. E deu super certo. Espero que vocês tenham gostado. Que pra mim foi uma luta de meses. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Ficou exatamente do jeito que eu queria. E o próximo ano a gente vai decorando. Porque eu sou assim também. Se não tem dinheiro, melhor você... Não compra coisa porcaria. Porque aí você só joga dinheiro fora. Espera e faça quando você tiver realmente condições. Entendeu? Igual eu fiz aqui. Ai, não tinha condições? Falei, não. Então não mexe. A hora que teve, faz a coisa decente. Do jeito que você realmente gosta. Entendeu? E coisas que possam durar, né? Por uma eternidade. Eu espero que isso aqui dure agora. Até... Eu partir. Porque ai, minha gente. Reforma nunca mais. E é isso. Super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. E aí, minha gente. E aí, minha gente.